Maraca, velocidade máxima, visual, aqui também, amigo Vamos que vamos DJ Tão Gringa Lá do B já tá como, filho? Quem não ganha da Leste, não ganha Playstation 2, beleza? Ei, ei Mão pra cima Mantém, mantém lá do A, vem Quem não ganha da Leste, não ganha Playstation 2 É O, 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 o 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 4, 0, 0, 0 De 0, 0, 0, 0, 0, 0 Se tu não ganha da Leste, não ganha Playstation 2 O, 4, 0, 0, 0, 0, 0 8, 9, 0, 0 José Élido Não ganha da Leste, não ganha Playstation 3 Espeio O Il Manda o Nilvi, eu tô Nilvi que não acomoda-se Parceira, eu te conheci pimentona, era Vitorinha 012 Tá entendendo? Agora eu falo que você vai entender na disciplina Se eu for a do menor, meu mano, o Bikin 013 Mato o Vitão na versão feminina Tá entendendo? Essa é a verdade Agora eu digo no improvisado Falou que o moleque nem sabe fazer nada Nem teu cadastro tá amarrado Tá entendendo? Manda na fé Sabe que eu te juro, tu vai lá fazer O teu casaco tá desamarrado O cheiro subindo vai ser chulé Cara de palma Palma, venha nesse bate Porra, eu só vendo paçoca Cê queria um chocolate Não tô entendendo mais nada Você segura essa troca Eu tenho a fantástica fábrica Eu sou o imóvel Só que no primeiro Cê já mandou essa rima Então hoje se prepara, parceiro Que você apanha para a mina Sabe por quê? Eu vou te dizer O meu verso aqui é consciente Você só falou do menor, meu parceiro Foca na MC que tá na sua frente Sabe por quê? Eu vou te dizer, meu parceiro Eu faço o improvisado Você disse que é de chocolate Só que essa derrota Você tá amargo E hoje eu vim te matar Meu parceiro Se é o ligado Quando eu mando o verso Meu frio não é doce O lixo colate Pra você tá envenenado E se adiantar Debochar Que parça hoje eu vim pra te matar Você achar que você é bom Só que na batera C Não vai gingar Sabe por quê? Isso aqui é playstation Eu faço o passinho No pop e smoker Isso aqui não pode ser O playstation Só que pra você Já deu game over Aê família Por ali de quem começou Muito barulho Para quem gostou Nas imãs de Sago Diferentemente Diferentemente Barulho Quem gostou Nas imãs de New Bik Eu acho Que deu New Bik 1 a 0 E tudo que vai Volta Mas o cara E o quê? Sangue Aê lado B Vai ganhar com vocês agora Lado A Lado A Ele não arruma nada Eu já pedi alguma coisa Para vocês Eu já pedi alguma coisa Para vocês Filminhando Nunca pedi Aê DJ Belgrinhas Vamos humilhar DJ Belgrinhas Solta homem Na moral Esse é vale Lado A Lado A Lado B Quero ver quem vai ganhar Eu Eu vou te matar Porque na batalha Eu só representar Sabe por que eu mando na proposta Você é o sabão, eu sou o sabão Lavando sua boca de vanta aqui só Fala louro, tá aqui no R.A.P Eu faço desfavado, mas volto lá aqui no R.A.P Meu mano, se tá derrotando Você tá dormindo, mas o vídeo tá travando Não sei dizer, já consegui, não entendi Eu mato o mano aqui sem MC Cê acha que cê é bom, mas você não manda o filho Você bem de façoca, só que você não entende Eu tô aqui pra fazer essa rima na sua mente Eu sou cá, diz que tá batendo E você esquece, cê acha que cê é bom Mas na batalha cê é moleque E mais em 3, 2, 1 O vento tá entrando, só que eu sempre vou além O bicho tá travando, cê tá travando também Tá entendendo, eu mato, eu sei lá, rime no flow Vendo pra zantar assim, porra, eu sou o trabalhador Tá entendendo, ele de zero pode crer Vitória é 0-13, hoje cê vai se benzer Tá entendendo, eu mato e cê se acostuma Quer julgar minha paixão que não comprou Porra de luma Tá entendendo, tá entendendo Só que o bagulho aqui irrita Agora vai que vinda Eu não tô a noite Quando eu jogar pra choca, vai que tu pega na sorte Tá entendendo Essa é a verdade Agora acabou o beat Aprendeu a realidade Terceiro, 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 terceiro Aprendeu a realidade Nunca nada, tio Nunca eu peço nada pra você Nem preciso chorar igual você chora, caralho Aprendeu a realidade DJ Dol'Grins Aí E se daqui é terceiro round, não tem como você correr, vai morrer, vai matar Se daqui é terceiro, não adianta se esconder, vai morrer, vai matar Aperi carai, e se ele é de carai, pum pum, pum pum, rá Que desgraça foi isso aqui Caramba, foi só pra vocês ficarem acordados, cara Foi só pra vocês ficarem acordados Aí eu dei lançar um beatbox muito legal, se liga Caramba, caverá, caverá, é o que é raiva? Um, dois, 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 três Aperi caramba, caverá, 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 caverá Então vai, rima, seis, dois, um, viva! Quando é o seguinte, você falou da paçoca, só que meu parceiro, eu mando um instrumental Parceiro, vou com sua paçoca pra te ajudar, até percebi que a sua paçoca é um real Não sei, mas sabe o que eu vou te dizer? Eu vou te matando, aqui nessa disciplina A sua paçoca é um real, acho que eu vou comprar que ela tá valendo, marca com a rima Então vai, aparece aí, tem mais um, que é comum, meu parceiro aqui e a Saip faz boca Sabe por que que eu o que te falei? Ele não aguenta ouvir você usar por umaquela boca Real só, o meu vale o real, o senhor vale uma falsa, tá entendendo? Te matem, nunca esqueço, nunca comprou a paçoca, agora que eu ainda penso Você tá entendendo? Falando cinco versos, só a rima é uma merda, por isso que eu me estresso Tá entendendo? Eu mando um verso e além, o que te falou na sua vez, e tá mandando mais quem? Nada a ver o que cê falou, mano, cê só fala lora, tá aqui nessa batalha, mano, que que no primeiro ronde, mano, cê agora eu não entendi, você não manda um free, sabe o que eu vou dizer, eu mando uma improvisada, parceiro, eu não quero botar valor, ah, não, só corre, mas percebi que o Sabuá aqui não tá valendo nada. Ah, o Sabuá é estilo cacajudo, cê ganhou o primeiro e eu ganhei o segundo, cê tá entendendo, é o Sabuá é idiota, segura o Sabuá, é o emile da paçoca. Yeah, 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 assim ó, mais em 3, 2, 1, e vai! Eminente, faz a soca, só que não gostaria, meu parceiro, você não joga, sabe porquê? Essa é interessante, só que eu sou o outro Eminente, que é o Fugurcante. Ah, me entenderam, repente? Agora a sua voz tá em risco, Eminente, cê não entenderam, eu não lembro de desaforo, o Eminente é o Slicheiro, esse ET é o Slichoro. Só que, mano, eu vou improvisando, na batalha você quer, representa o Promo, só que na batalha meu mano, só nem que seu valor é igual o vídeo do Fugurcante. Eu já falei que eu sou o vagabundo, represento o preço e o Promo, eu represento todo mundo. Cê tá entendendo, agora você calou, eu represento o MC até o trabalhador. Mara de pressa pra praia! Desculpa aí os problemas técnicos, mas vamos que vamos. Ela é bem na boa. Por hora de Versalhes, barulho quem gostou das rimas de Lil Vicky! Diferentemente de barulho para quem gostou das rimas de Sabuão! Sabuão pra próxima voz, muito barulho pra Lil Vicky e Flávio! Aí família, só deixa eu dar um salve aqui, primeiramente, licença pra chegar, certo? É minha primeira vez batalhando aqui na Let's, certo?